Os diversos fios soltos que encontramos em postos do município estão sendo alvo do PROCON de Novo Hamburgo. Eles foram mapeados segundo a entidade e 71 pontos críticos no município desde o ano passado foram detectados. No mês de outubro foi realizada uma nova fiscalização nos pontos mapeados e foi verificado que 30 locais ainda apresentavam problemas. A questão dos fios, até a gente finalizou agora o relatório da fiscalização do ano passado. A gente, ano passado, a gente fez uma fiscalização para verificar essa situação, porque tem alguns locais que são incabíveis aqui no município. E aí foram 71 pontos iniciais que a gente tinha fiscalizado e desses 71, a gente hoje tem só 30 que não foram resolvidos. Eu acho que não é bom, mas se for pensar é mais da metade deles resolvidos. 50% de resolução. E isso nos rendeu uma situação agora, a gente está em contato inclusive com o pessoal da ESSUL, porque tem agora uma lei municipal que imputa responsabilidade para a concessionária. E eles até nos procuraram porque eles vão dar um jeito de resolver essas questões, até é interesse da empresa inclusive. E a gente está aguardando agora para ver se de fato isso vai acontecer. Caso seja constatado que o problema não foi resolvido, será instaurado um processo administrativo contra a empresa. Aquela que não responder no prazo está sujeita a sanções cabíveis prevista no Código de Defesa do Consumidor. A multa será composta por um montante que varia entre 200 e 3 milhões de vezes o valor da UFIR. Caso algum poste irregular seja percebido, a comunidade pode ajudar o PROCON encaminhando fotos dos pontos onde há fios soltos. Junto à imagem, o endereço completo deve ser enviado para o seguinte e-mail. Fiscaliza procon.novoamburgo.rs.gov.br Incluindo o número do local para facilitar a fiscalização.